E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Primeiramente, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Deixe uma mensagem para a gente lá nos nossos vídeos, dando sugestões, dando opiniões também no como vamos falar também. Porque muitas vezes eu falo uma coisa aqui, aí depois eu recebo uma mensagem falando Você poderia falar assim, eu a sábio, igual o nosso amigo Geraldo, que deu uma opinião. Porque eu falava rodelas de tomate, aí ele pessoalmente falou comigo. Fala fatias, que é mais bonito. Então a partir de agora é fatias. Obrigado Geraldo. E não esqueça de nos curtir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Agora vamos a nossa receita. Hoje nós vamos fazer um delicioso rocambole de carne moída e bacon. Vamos a nossa receita? Então pessoal, para a nossa receita nós vamos estar utilizando um quilo de carne moída da melhor qualidade. Vamos estar utilizando para o nosso recheio cenourinha ralada. Observem que nós deixamos ela em tirinhas. Vamos estar utilizando pimentões, também picados em tirinhas. Vamos estar utilizando fatias de queijo coalho e uma linguiçinha defumada. Vamos estar utilizando fatias de queijo coalho e uma linguiçinha defumada. Onde nós vamos utilizá-lo para receber a camada de carne moída. Vamos estar utilizando pétalas de cebola. Vamos utilizar palmito, também picados em tiras. Para o nosso tempero, sal a gosto. Páprica doce ou defumada. Pimenta do reino a gosto. E orégano. Então vamos iniciar a nossa receita temperando a nossa carne. Vamos lá? Abrimos a nossa carne com as mãos. E vamos colocar sal a gosto. Vamos utilizar a páprica. Pimenta do reino é a gosto também, pessoal. Então, não vamos exagerar na pimenta. E orégano também a gosto, que dá um sabor especial na nossa carne. Agora vamos misturar bem. Então, pessoal. A nossa carne já está temperada. Agora, já adiantei aqui. E na em cima da nossa bancada, já coloquei papel filme. Por que esse papel filme em cima da nossa bancada? Porque é em cima dela que nós vamos rechear o nosso rocambole. E ele vai nos ajudar a enrolá-lo também. Ok? Então, vamos iniciar. Primeiramente, nós vamos colocar as fatias de bacon. Aqui nós vamos colocar todo o nosso bacon. Aqui nós vamos estar utilizando generosamente o bacon. Porque ele dá todo o sabor especial à nossa receita. Ok? Aqui você vai fazer no limite do papel filme. Ele serve como referência para você rechear colocando os ingredientes. Ok? Aqui você pode abrir um pouquinho. Observe. Agora, nós vamos entrelaçar as fatias de bacon. Por que entrelaçar? Porque aí o recheio, a carne, ela não sai no meio do bacon. Observem. Podemos passar mais um pouquinho o bacon. Agora, nós vamos colocar a nossa carne no centro. abrindo-a bem. Olha que maravilha! Agora, nós vamos rechear, nós vamos rechear bem o nosso rocambole. Então, vamos acabar de preparar. Então, já terminamos de espalhar bem a nossa carne sobre a camada de bacon. Agora, vamos iniciar o recheio. Aqui nós podemos utilizar cenourinha, raladinha fininha. Olha que maravilha! A quantidade de recheio, pessoal, deixo a critério de vocês. Aqui eu estou usando uma cenourinha, meia cenourinha ralada. Aqui eu estou usando um quarto de pimentão vermelho. Em tiras, olha. Estamos utilizando pétalas de cebola. Cebola. Aqui nós estamos utilizando uma cebola pequena. E eu não vou utilizá-la toda. Olha. Que maravilha! Vamos colocar o nosso queijo coalho. Em fatias. É ou não é, Geraldíssimo? Observem. Agora, vamos colocar a nossa linguiça calabresa. Que vai dar um sabor especial. Quando estiver assando. Dá um sabor todo especial. Ah, e lembrando. O nosso forno, ele já está pré-aquecendo a 180 graus. Para que quando ficar pronta o nosso rocambole aqui. E aí, quando enrolarmos, o forno já está aquecido. Olha pessoal, que maravilha! Agora, vamos colocar palmito. Observem. Aqui, você pode prensar um pouquinho. Para facilitar na hora de enrolar. Olha aí. Olha aí. Bem macio. Um palmito de excelente qualidade. Então pessoal, o nosso recheio já está pronto. Aqui, agora, nós vamos começar a enrolar o nosso rocambole. Eu deixei no papel filme uma sobra. Porque ele ajuda a enrolar. Observem. Agora aqui, com ele nós vamos enrolando. Ele vai ajudar a prensar o nosso recheio. Nós vamos tirando aos poucos. Observem. Aí, nós vamos pressionando o recheio. Tirando o plástico. Olha que maravilha! Arredamos ele para cá. Podemos fazer um acabamento. Colocando todo o nosso recheio. O nosso bacon que sobrou. Da parte de fora. Nós podemos colocando ele para dentro. Ok? Agora que ele está enroladinho. Nós vamos colocá-lo num tabuleiro. Aí nós vamos acabar de tirar o nosso papel filme. E vamos levar ao forno. Ok? Vamos lá! Então pessoal, já tirei todo o papel filme do nosso rocambole. Ele está bem enroladinho. Já está no tabuleiro. Agora nós vamos levar ao forno a 180 graus. Durante uns 30, 35 minutos. Dependendo do que nós acharmos o ponto de assar. O ponto da nossa carne. Quando o bacon estiver crocante, a gente tira do nosso forno. Então é 35, 40 minutos. Ok? Então vamos lá! Então pessoal. Passados os 40 minutos. Nós observamos que ainda o bacon não estava crocante. Não estava bem cozido. Aí nós deixamos mais 40 minutos. No forno a 180 graus. E aí está a nossa maravilha pronta. Olha o acabamento. Olha o bacon crocante envolvido com a carne. Olha o suco da nossa carne. Olha como que ela está bem suculenta. Agora nós vamos partir. Vamos segurar com o pegador. Vamos partir com uma faca de serra. Partindo ao meio. Olha pessoal. Que maravilha. Olha. Que maravilha de receita pessoal. Olha o recheio. Olha a explosão de sabores envolvida. A cenoura cozidinha. A linguiça calabresa. O palmito. O queijo coalho. Que você também pode usar um queijo mussarela. Um provolone. E fica a nossa dica. E bom apetite. Então pessoal. O que acharam da nossa receita. Espero que tenham gostado desse maravilhoso rocambole. Fica a dica aí do cozinhando com morete. E não esqueçam de dar um like nos nossos vídeos. Lá no Youtube. No Instagram. No Facebook. No Twitter. Ok? Então. Continuem cozinhando com morete. Tchau. 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 Tchau.